O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Fishing, EBF Pesca, TB Suporte, Luma Frigorífico, MD Fishing Store, Yama Visual, Camaro Joia, Imper Expo, Design em Acrílicos, Loja Nório Pesca. E aí, rapaziadas! Chega mais! Estamos começando o Pesca Show Podcast ao vivo! É, a nova fase da sétima temporada do Pesca Show com o estúdio novo. É, agora direto é da Flash. Põe isso aqui, top de mais podes de QS, que é um estúdio fantástico na Vila Prudente. E agora ele tá fazendo uma coisa bem diferente, ao vivo, sempre aqui dentro do estúdio, batendo uma mala de viola, batendo um papo. Hoje nós vamos ter o Robson e o Gabriel aqui com a gente, ao vivo. E ainda, o aniversário de sete anos do Pesca Show. Um VT fantástico, vocês vão ver. Uma resenha fora do padrão. Legal? Bora lá soltar esse VT, Jotinha! Tá no seu nome aí, irmão! Bora lá, soltar o VT! VT fantástico, tá no seu nome aí, irmão! VT fantástico, tá no seu nome! Eu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você só levou O batom usado caiu no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Usado e jogado com marca de amor Chama o batom usado! Vestido de cedo ao seu manequim Também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não gosto de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ter um grande amor O que é o inesperado entre os dois? O que é o inesperado entre os dois? Fala pra mim, velho! Fala pra quem você hoje aqui, ó! Rapaz, agora é em família, meu irmão! Viu que a coisa? Não é bom entregar nossas idades, né? O povo tá ao vivo, não dá nem pra imitar depois! Mas é um prazer grande receber grandes amigos por você Esse moleque eu vi, ele pequeno Rapaz, olha o tamanho do homem E cantando bonito de se ver, né? Graças a Deus! É um aberto, tá em casa, né? Já tá no sangue, né? E aí, esse projeto novo que tá chegando junto entre vocês Um pai e um filho Trabalhamos cedo também, né? Trabalhamos cedo, né? Trabalhamos cedo, né? Trabalhamos cedo, tá na TV, né? Na verdade, ele tinha 24, ficou com medo de virar viado Ô, ô, rapaz, 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 tá ao vivo! É bom de que ele vai estar ao vivo! Não tem problema, vai embora, manda a bola! Isso dá problema agora? Dá negócio, dá negócio muito! Dá, mas é normal, é padrão! E ao vivo ainda é melhor ainda! Melhor ainda, melhor ainda! É aí que dá escândalo, né? Pois é, ó, tamo aí agora, né? Bom, cara, o projeto gravaram a música inesperada! Inesperada! Já buscaram até o inesperado em termos de título de música! Compoção do homem aí, rapaz! É a primeira nossa, né? É a primeira nossa, né? É a primeira nossa, né? É a primeira nossa, e aí a gente tá com o novo projeto agora do DVD Tá vindo também aí, vai vir mais cinco inéditas, né? Cinco músicas inéditas e nove popo isso! Todas as composições! Agora o lance do EP, né? Que solta agora! É, agora não tem mais jeito, né? Afinal, só no tempo todo vinil! Vinil ainda! Não, eu pensava que eu não gravei vinil não, também não tô tão... A gente já era CD! Já era CD já! É, mas já era bom! Mas sabe qual é o problema? Eu sinto falta de fazer um DVDzinho, entregar no mundo da pessoa aqui, ó meu trabalho, ó! É como se fosse um filho quando nasce um trabalho, né? Um CD, um DVD! A era digital, ela é muito bacana a comunicação, mas ela tirou um pouco aquela coisa, ela é rápida, mas tirou um pouco daquilo. É, tudo é a modernidade por isso que a gente até construiu esse tipo de trabalho justamente, mas pra mostrar, quem sabe faz ao vivo o tempo todo, vocês trazem essas modas que vocês cantaram no show nós vamos mostrar o Inesperado pra essa galera conhecer a música de trabalho de vocês, mas o que mais vem no show? O que mais aparece? A gente faz um pouco de tudo, o show é bem eclérico. Modinha e modão Modinha e modão, porque o cara liga pra falar, eu só quero modão, nós temos repertório só tem modão. Fala uma coisa pra você, velho. Hoje em dia quando a gente puxa o modão no show o bispeca. Meu amigo, vou falar pra você. Não tem coisa que vai embora. Quer levantar o público e chamar... Você lembra isso aqui, ó? O som da viola. Só um pedaço, vai. Vai, ó. O som da viola bateu no meu peito e doeu meu irmão assim eu me fiz cantador sem nenhum professor aprendi a lição Que saudade, hein? Que é ser grande São coisas divinas do mundo que vem o segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar E vai longe buscar Pra quem tem história vai buscar bastante, né? Galera curtindo em casa inclusive deixa o recado no chat Daqui a pouco eu mando um abraço pra toda essa galera A câmera aquela ali que tá pegando E aí Ó pra vocês, gente Obrigado quem tá ouvindo a gente aí E vendo Quem tá vendo É verdade, tá vendo No rádio É que eu tô vendo esse monte Eu tô confundindo com o rádio Tem amendoim Tem cachaça Se eu comer amendoim eu passo mal Acabou que tem basote no churrasco Se eu comer amendoim eu passo mal Sangra todo meu Sangra É perigoso Aquela fase bruta É, dois bruta A time, o modo bruto Rapaziada É assim, é A formação praticamente vocês formaram faz um ano pra cá Foi isso a dupla? Já faz, vai fazer dois anos já? Dois anos pra cá Dois anos Na verdade foi um pouco antes da pandemia, né? Certo O projeto você tava solo se dando uma estacionada Então, eu tinha até parado de cantar, bicho Aí se retardaram aqui Fez eu começar tudo de novo Que o sonho começa quando você começa o projeto Outra coisa Foram 22 anos de carreira com o Roger, né? Quem não sabe, né? Eu sou da dupla Foi da dupla Roger e ele gobe Uma dupla de uma carreira de muito sucesso pelo Brasil E eu tinha até parado Foi a pandemia Os donos da Praça Sertaneja Do Vila Canto Do Vila Canto Eram os donos Com certeza Vou falar ainda pro Tobol Depois do Fernando e o Thiago que tem que colocar uma estátua nossa Não, vocês eram donos daquela praça Foi impressionante Foi muito bom, né? É, muita história A gente construiu Barretes, pintando quanto é lado Correram o trecho, né, velho? Rapaz, ainda tô com esse fogo todo aí Não pegou Ainda não parou não Ainda mais com o filhão do lado, né, cara? Então voltou de novo Porque o que que acontece? Ele falou Pai, vamos fazer um projeto? Vamos fazer um projeto aí A gente vai cantando e ganhando nosso dinheiro Vamos vivendo a vida como tem que viver Falei, filhão, não tem mais papo Falei, não, filho Pelo amor de Deus Tô ficando velho Aí eu pensei Meu, aí o que eu sei fazer é cantar e levar alegria pro povo Né? É isso aí É o que a gente mais gosta Sai do coração Sai da veia, do sangue Aí ele falou Aí ele começou a compor Aí começou a compor Canetou? Olha o que eu fiz Pai, o povo já vim pronto, cara É o bom dele que já vem pronta a música Fica... E a troca de vozes É importante isso Reversa muito Tem esse negócio de ver Segundo ano, né? Troca de vozes Da escola do verso, né? Tá em casa, né? Da outra dupla também, né? A gente também faz a mesma coisa, né? A troca, é, justamente Isso aí Mas tem muita história pra gente bater o papo Tem, tem Eu vou lá no barco pesqueiro Onde eu comemorei sete anos do Pesca Show na festa Caiu alguém Basvote, você deve ter caído aí Você não, Basvote Ah, você já chegou, velho Já chegou, velho Aqui, vem aí, então Aí Os caras fecham a porta Aqui, Basvote Senta aqui, senta aqui Senta aqui, meu parceiro Ah, só uma olhada que eu trouxe aí Senta aí Sente aí Esse homem é homem Olha, momento Luma Aqui Dá licença que eu tô em casa aqui Esse é o cara que deu os guardas E aí, bom demais? Olha o Gaúcho aí É o Gaúcho, né? A Luma frigorífica Com o nosso parceiro Nosso momento Luma aqui, certo? Olha aí Que top Legal O Fernando Barras O papa do BBQ Certo? Tem uma pertinha aqui Pra você aparecer na TV Aí Aí É porque eu sou muito grande Não cabe os dois Essa daqui Essa daqui é aquela picante Que é pra começar Aquele aperitivinho Bacana demais Agora é o seguinte Então vamos comer agora No momento Luma Vocês pensam que não Mas vocês vão levar os kits Tá bom? A gente tá aí que a gente Vai lá no barco Dá pra ir no barco agora já ou não? Ainda não? Ah, então você tá arrumando Eu vou comer Então quando você come Dá pra cantar um? Vou cantar Olha o músico também Que tá cantando no show Que faz muito sério Olha só Em um quarto de hotel Eu sou bizarinho Loucamente apaixonado Então toma uma caixa Daqui a pouco Eu estou desesperado Bora lá pro barco Bora lá Feito uma estrela Sem o céu Vamos lá Começar essa festa De sete anos Bom dia Olha que energia fantástica São lutas e glórias Durante sete anos Do Pesca Show E você que tá assistindo O nosso programa É ao vivo agora O programa Você tá vendo Do Pesca Show De verdade Muita gente que tá aqui Gravando comigo hoje Nem sabia disso E agora a gente passa Uma hora de transmissão Com o Pesca Show Trazendo o melhor conteúdo Durante esses sete anos As pessoas que estão comigo aqui São grandes amigos Durante sete anos Desde o primeiro ano Tem gente aqui E o principal objetivo Tem gente que está vindo Pela primeira vez No Pesca Show É por isso Tá vendo aí Por isso que eu falo Que o caminho está certo É a gente fazer aquela resenha E amizade na beira do lado Com a força de Deus Agradecimento Sempre em primeiro lugar E a minha família Que aguenta Eu na estrada Que não é fácil Sempre o carinho Da minha família Da minha esposa Da minha filha Ana Clara Da minha esposa Ingrid Tanta emoção Que a gente até patina E com essa galera Que pode bater palma Que vocês são É por isso que eu construí Essa história Esse legado De sete anos E eu peço a Deus Mais sete 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 É assim que vai trabalhando Aguentando as resenhas As diversões E o principal objetivo A conexão com a pesca esportiva Aquela paixão Que a gente tem Com crianças Pais Filhos Amigos É uma geração Que está vindo de pescadores Aqui É por isso que a gente Constrói Esse histórico Esse legado De sete anos De pesca show O meu muito obrigado Ao barco pesqueiro Que é o palco principal Desse objetivo De fazer um trabalho Fantástico Hoje vai ter Uma costela top De mais defumada Dos papas do BBQ Pelo parceiro Jackson Que está aqui hoje E muito evento Muito brinde Gratidão a todos Os meus parceiros E patrocinadores Por proporcionar Este grande evento De sete anos Do pesca show Porque é hora da pesca Pesca show T давida Onde está A pesca show A pescadores A pesca pred angle Legenda Adriana Zanotto 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 Hora da Pesca Legenda Adriana Zanotto 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 Estou com esse cara aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto